Olá, hoje faremos uma visita pelo Condomínio Reserva dos Ipês, localizado no bairro Diamante, região do Barreiro, em Minas Gerais. O condomínio já está em obras. Venha saber como está o andamento da construção. Esta é a fachada do condomínio, onde será construída uma guarita para a sua segurança. Ao entrar, podemos ver o estacionamento, que está em fase de construção. Chegamos na área que será destinada ao lazer, ainda na fase inicial das obras. Ela contará com espaço para churrasco, festas e piscina. Este é o hall da entrada do seu apartamento, que poderá ser acessado por escadas ou elevador. Ao entrar, vemos que a sala já começou a receber a pintura. A partir dela, entramos na cozinha, que já possui uma bancada. Ela dá acesso à área de serviço, que em pouco tempo terá os azulejos instalados. Nos quartos já foram instaladas as janelas e o piso, e o banheiro já ganhou sanitário e pia, e a instalação da parte hidráulica foi iniciada. Essa visita virtual serve para você acompanhar os estágios da obra do seu apartamento, de onde você estiver. Para mais informações, acesse o site ou o aplicativo Pode Morar.